Hoje vai ter batalha de rico aqui no Minecraft. É isso aí, minha amiga. A gente tá milionário. Olha só o nosso carro, meu. Eu tenho um carrão aqui, Caio. Não sei você, hein. Eu tenho. Olha aqui, ó. Meu carrinho lindo, vermelho. Olha que coisa mais bonita. Mas hoje teremos uma batalha de construção de rico. A gente tem vários móveis. E eu posso mostrar até pra vocês e colocar um aqui na estrada. Não é recomendado, mas vou fazer. Vamos, por exemplo, esse sofazinho aqui. Olha que da hora o sofá, Caio. Ah, que bonitinho. E a gente pode até trocar a corzinha dele, olha só. É, eu acho que ele fica bonito de azul, hein. É, pena que não tem vermelho. Olha só isso. Ai, poxa vida. Vai lá, Caio. Troca a cor aí pra mim. Aê, show. Aê, azul, show. Tem como até diminuir o sofazinho, galera. Ô, meu, tá. Olha o tamanho desse sofá, Caio. Meu Deus, o sofá ficou gigante. Dá pra 50 pessoas deitarem nesse sofá tranquilo. É um sofá gigante isso aqui. Aí, ó, ele pode ficar pequenininho assim. É, bonitinho. Deixado de enfeite em casa de brinquedo. A gente consegue girar esse sofazinho e também mover ele, ó. Eu posso levar ele pra onde eu quiser. Que da hora. Mas, por enquanto, eu só vou guardar ele porque a batalha começa agora. Vamos ver quem faz uma casa mais bonita de rico, Caio. Perfeito, moço. Vou pegar aqui meu carrinho e vou procurar um lugar pra construir a casa. Eu também. Vamos lá, carrinho. A gente vai por aqui. Tchau, tchau, Caio. Até depois, hein. Falou, Caio. E olha só onde a gente acabou de chegar. Numa praia. Um lugar excelente para se construir uma casa de rico. Aqui já tem até o caminhozinho. E aqui dá o caminho da praia. Pra pista. Olha só ali a pista e aqui a praia. Primeira coisa que a gente vai fazer de rico é uma pontezinha até chegar à casa. Porque a casa vai ser bem no meio da água. Então a gente pode estender bastante essa ponte aqui. Pronto. E agora a gente faz meio que uma passarelazinha. E tudo isso de vidro pra ficar bem bonitinho, né, galera? E agora aqui a gente já coloca o acerca que a gente vai fazer uma entradinha bonita. Pronto. Dessa forma. Agora a gente coloca uma luz. É, eu acho que tem que ser ali no meio, na verdade. Vem cá, luzinha. Te tirei. Acho que agora sim consegui dar um jeito. E olha só, galera. Essa aqui é a nossa entradinha. Aqui a gente pode fazer a nossa varandinha. Que vai ser de frente pro mar. Quer dizer, de costa pro mar. Mas vai ser não o mar, né, na verdade. E depois da varandinha a gente começa a casa. Esse aqui é o chãozinho da casa, galera. Meu Deus, essa casa vai ficar muito bonita. E com o nosso carrinho super veloz eu vou encontrar um lugarzinho bem interessante pra gente. Vamos andar aqui pelas estradas, né? E parece que a gente encontrou um lugarzinho bem interessante. Acho que aqui tem um espaço bem maneiro. Tá, vou deixar meu carro aqui que depois eu vou criar uma garagem pra ele. Então vamos começar a criar aqui a estrutura da minha casa. Vai ser uma casa moderna pra gente conseguir combinar com um carro, né? E tem que ser uma casa bem bonita, porque os móveis são lindos. Vamos até começar a puxar aqui a estrutura da nossa casa. E como é uma casa moderna eu vou colocar bastante vidro nela. Pra gente dar uma coloração legal pra nossa casa eu vou colocar esse concreto vermelho. Que ele é bem diferente, olha só. Ele é tipo que fosse de um corvinho. Eu gostei desse jeito aqui, ficou bem bonito. Diferente. E eu vou colocar ele na casa todinha até lá atrás. É, desse jeito ficou até aqui bem bonito. Ficou diferente a nossa casa. Agora é só a gente fechar aqui pra poder criar nosso telhado. Eu vou colocar de lá, acho que vai ficar bem legal. E essa aqui vai ser mais ou menos a estrutura da nossa casa. O que a gente pode fazer aqui é começar a colocar alguns vidros. Porque aqui vai ser a parte da frente. E agora a gente preenche com um bloquinho. E olha só a partezinha da frente, que coisa bonita. Aqui do lado a gente preenche com madeira. E assim vai ficar a entrada da nossa casa. Só que tem uma coisa muito importante que eu acabei de esquecer. A garagem. Então a gente vai precisar fazer uma garagem aqui do nada. E aí a gente vai pegar essa porta aqui de garagem e vai tentar colocar ela mais ou menos aqui. Isso vai ser um pouquinho difícil. Eu vou ter que ver aqui no F5. Vamos ver. Essa porta de garagem é um pouquinho gigante. E ela vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que fica bom. E agora a gente precisa ver se ela tá funcionando. Vamos ver. E beleza, ela funciona direitinho. Tá, já pode fechar a portinha de garagem. A porta da garagem. Tem como fechar? Ah, fechou. Caramba, velho. Isso aqui é muito da hora. Vamos ver se vai ficar certinho aqui. Certinho, galera. A gente mediu aqui. E pronto. Essa é a portinha da garagem. Maior que a casa. Mas tudo bem. E olha só, galera. Como é que ficou nossa casinha. Ficou muito bonito desse jeito. Eu gostei. Ficou muito chique. Bom, a entrada da casa vai ser bem aqui. Então eu tenho que criar um lugar pra gente fazer o estacionamento. Estacionamento não, né? A garagem. Por que querendo ou não não deixa de ser estacionamento, né? Então acho que pode ser bem nesse cantinho aqui. Olha só a gente coloca o nosso carrinho bem aqui nesse cantinho. E aí não dá. A garagem tem que ser maior porque o carro é muito grande. Bom, na verdade a gente cabe certinho, né? Eu vou deixar assim mesmo. E agora é só a gente fechar aqui a frente da nossa garagem. E na verdade vai ficar aberto. Pra gente conseguir guardar direito e conseguir se a hora que quiser. Mas pensando em uma coisa, galera. Nossa garagem tá aqui e a entrada tava lá do outro lado. Então eu vou fechar essa entrada e vou fazer a entrada bem nesse lugar aqui. Eu acho que assim vai ficar muito mais legal e interessante a nossa casa. E esse espacinho aqui eu deixo pra fazer tipo que fosse um quarto, banheiro, alguma coisa assim. Olha só que maneiro, galera. Eu descobri que tem uma porta de garagem. Olha só isso. Só que ela é muito grande. Então a gente vai usar aqui nossa ferramentinha pra deixá-la um pouquinho menor. Vamos mover ela aqui primeiro, né? Que a gente precisa editar o tamanho dela. Olha só essa, galera. Conseguimos colocar aqui a garagem pra funcionar. Ela é bem grande. E olha só. Fica até vazando um pedacinho aqui e outro aqui. Mas não tem problema. Porque fica muito legal. E agora temos uma garagem pra guardar nosso carrinho. Que da hora. E agora é a hora da gente fechar o resto da nossa casa. Já que ela tá toda aberta. Tem peruco e um tubarão vir aqui e morder a gente. É, mas no Minecraft não tem tubarão, né? Não sei se é esse aqui. Mas antes da gente fechar a nossa casa super linda, você vai deixar o like. Eu tenho certeza. Você tem um desafio. Em 3 segundos, eu vou terminar de fechar essa casa. E eu quero ver se você consegue deixar o like. Então vamos lá. É 3, 2, 1 e... E pronto. Se você deixou o like, você é fera. Olha só como é que ficou a nossa casinha. Eu ia fechar aqui, mas acabei errando. Vai lá. Fecha a portinha. Olha só, galera. A nossa casa tá muito, muito legal. Isso porque a gente nem decorou a parte de dentro ainda. Só que aí você me pergunta. Caio, o seu carro tá lá fora. Ainda não tá guardado na garagem. Mas é porque eu não fiz uma pista, né, galera? A gente vai ter que fazer uma pista aqui. Então a gente vai pegar esse concreto cinza e o concreto amarelo. Agora a gente vai começar a fazer uma pista aqui. Pronto. Agora sim a gente consegue estacionar o meu carro lá dentro. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a nossa garagem. E depois dela abrir, a gente vai pegar o meu carro e vai colocar dentro da garagem. Vamos lá. Carrinho. Nossa, que carro rápido. Tem que tomar cuidado pra não cair lá dentro da água com ele. Agora a gente passa aqui. Meu Deus do céu. Que carro difícil de pilotar, hein? Show de bola. Agora sim, hein? Carrinho ali. Garagem aberta. E a casinha ficando cada vez mais bonita. Bom, então vamos começar a decorar porque essa é a parte mais interessante. Bom, agora vem as coisas mais interessantes. Eu vou criar primeiro o meu quarto. Na verdade eu vou começar pela sala, né? A gente precisa ter mais ou menos uma noção de onde vai ser os cômodos. Pra nossa salinha eu vou colocar esse sofazinho aqui, ó. E ele é muito bonito. Vou ter que arrumar um lugarzinho bem legal pra deixar ele. Acho que pode ser aqui. E a parte boa é que ele tem da cor vermelha. Olha só, isso vai combinar com a tonalidade da casa. Lindo demais, galera. Isso aqui vai ficar muito bom. Mudei um pouquinho. Vou deixar a sala desse jeito com a televisão na parede. Ah, eu esqueci de trocar o piso. Meu Deus do céu, eu tenho que colocar um piso aqui mais chique, né? Não posso deixar um piso de grama aqui na minha casa. E pronto, esse piso aqui combina com a nossa casa. E ficou muito bonito. Agora é só devolver o sofá pra cá. E como é que continua a decoração? Pra deixar nossa casa ainda mais bonita, eu vou colocar aqui algumas lâmpadas. E olha só, ele fica muito legal. Só tá um pouquinho torto, né? Tem que subir lá mais um bocadinho. Mas não tem problema. Vou espalhar aqui e vai ficar muito chique. E nossa casinha tá tomando forma, hein? Olha só, coloquei esse negócio aqui que é pra aquecer a nossa casa. Tem aqui essa plantinha pra dar um charme. Nesse cantinho aqui eu vou fazer nossa cozinha. Na verdade, aqui eu vou fazer outra coisa. Vou deixar a cozinha pra cá, ó. Que assim a gente consegue ter uma visão bem bonita pra lá. Hora da decoração. Como aqui é uma praia, eu vou colocar um lixinho aqui na frente. O lixo reciclável. Beleza, tá aqui, ó. E como eu vou mudar a cor dele? Só que eu acho que eu vou deixar ele preto mesmo, porque combinou. Como é uma casa na praia, eu acho que essa decoração aqui ficaria legal. Mano, olha que legal isso aqui. Será que tem como mudar de cor? Ei! Eu vou colocar de ouro. Vou colocar aqui nesse lado também. Pra ficar legal. E aí a gente muda aqui de cor também. E beleza. Essa é a casa mais bonita que eu já fiz, eu acho. Caramba! Olha o que eu achei aqui pra ser uma casa de rico, galera. Eu vou colocar aqui, ó. Pilha de dinheiro. Olha só isso aqui, mano. Vou colocar logo aqui fora uma pilha de dinheiro. E tá tudo certo. Uma pilha de dinheiro tem como mudar de cor também. Mas eu gostei desse verdinho clássico. Decidi tirar essa pilha de dinheiro. Vou colocar ela lá dentro. Acho que vai ficar melhor. E o que eu vou fazer aqui é colocar algumas cadeirinhas já. Pra gente já sair daqui indo pra praia. Olha só que coisa maravilhosa. A minha casa já tem uma cadeirinha pra ficar bem de boa. E o que não pode faltar na casa de rico são algumas plantas. E eu vou colocá-las bem aqui em cima. E outras duas aqui. Eu acho que essas duas aqui ficaram melhores. Essa aqui ficou muito exagerada, galera. Olha só. Vou colocar ela aqui pra ver. É, eu preferi mesmo. Vamos tirar essas duas aqui. E deixar só essas aqui em cima. O negócio tá chique, hein? E galera, não é por nada não. Mas olha só o que eu achei aqui. Além de cá, a gente vai ter barco. Dá pra mudar a cor do barco, não dá? Olha só. Caramba, meu. Vou deixar ele pretão assim, hein? E claramente, como tem mais alguns barcos aqui, eu vou colocar todas as opções que eu tenho. Temos agora três barcos. Vamos mudar a cor dele também. Essa cor tá legal. É, pode ser azul mesmo. Agora a gente tá realmente rico. Já que a gente tem barco, a gente também vai ter um helicóptero. Olha que helicóptero lindo. Eu vou girar ele aqui. Vou deixar ele bem de lado. Será que eu consigo? É, calma aí se o helicóptero... É, o helicóptero não dá muito pra girar, não. Aí se eu entrar e virar pra cá mais ou menos e sair, ele gira. E sabe o que falta também? Uma moto. Agora sim tá completo. Deixa eu ver a moto aqui, que a moto eu não vi ainda. Nossa, mano. Olha que da hora, hein, a moto? É, é... Sem querer eu joguei ela na água, né? Será que eu consigo voltar com ela aqui pra cima? Para deixar nossa casa um pouquinho mais cheia, eu vou colocar algumas coisas bem aleatórias. Como, por exemplo, essa estante de troféus. Olha só, acho que bonita. O K.R. é o campeão. É muito troféu. Então nessa parede eu vou deixar as coisas de decoração. Como, por exemplo, esse... É... Chique, mas eu vou colocar ela aqui não. Aqui tá muito no canto. Vou deixar ela bem aqui, ó. Nessa pontinhazinha aqui. Na verdade não, deixa aqui, ó. Aqui eu vou colocar a nossa pia. Dessa forma assim, ó. Bem legal. E aí sim, a gente coloca aqui a geladeira e aqui no outro canto o fogão. Ah, calma aí que eu coloquei errado. Agora sim. O fogão. E a parte boa é que eu posso pintar, né? Algumas coisas. Olha só isso. Que maneiro. Vou deixar desse jeito aqui, ó. O fogão e a geladeira da cor preta. E nosso balcão e a pia da cor branca. Fica bonito. E agora é só fazer o nosso chãozinho xadrezinho da cozinha. E agora vamos fazer aqui a nossa área de jantar. Meu Deus! Olha o tamanho dessa mesa! Que isso? Não, não. Eu quero a mesa menorzinha. Aqui, acho que desse jeito... Nossa, mas ela tá muito grande. Não, tem que ser outra mesa. Aqui, ó. Acho que pode ser essa mesinha aqui. Essa aqui é mais bonitinha. Ela é bem pequenininha. Então a gente coloca ela nesse cantinho aqui, ó. E só colocar as cadeirinhas também. E aí, olha só. Fica muito chique. Nesse cantinho aqui vai ser o nosso banheiro. Vai ser bem pequenininho, mas... Vai ser até que bem pequenininho. Porque é só um espacinho. Bom, esse aqui vai ser o nosso banheiro. Já coloquei aqui a pia. E agora só falta algumas outras coisas. Como também o nosso banheirinho aqui. Meu Deus! O tamanho dessa banheira! Pronto, agora sim! Que exagero! E ela vai ficar desse jeito assim, ó. O vaso do banheiro vai ficar bem aqui do lado da pia. E aqui eu já vou colocar também o pé higiene. Pronto, tio. Dessa forma aqui, ó. O banheiro ficou até que muito chique, galera. Eu gostei. Bom, então o nosso banheirinho tá pronto. Agora só preciso fazer meu quarto. Onde é que eu posso fazer isso? Acho que eu vou fazer aqui perto do banheiro mesmo. Tipo aqui, assim, nesse pedaço aqui, ó. Tapetezinho logo aqui na entrada pra ficar bonito. Vou colocar aqui, galera, uma mesinha bem bonitinha. E desse lado vai ser a cozinha. Eu vou colocar aqui uma geladeira. Só tenho que virar ela porque ela foi pro lado errado. E aqui eu vou colocar um fogão. E também vou ter que virar ele. Vai, fogãozinho bonito! Vamos ver se troca de cor. Ah... Tá, o fogão não tem outras cores, mas a geladeira sim. Aqui é a minha mini cozinha. Eu vou até trocar os blocos aqui. Ups! É, acabei deixando o fogão cair no mar. Tá bom, agora a gente recoloca o fogãozinho aqui. Vamos lá, fogão. E agora só falta o quarto, galera. Pra gente finalizar com chave de ouro. Já tô procurando uma cama aqui. E parece que tem umas camas muito legais. Como, por exemplo, essa aqui. Só não sei se ela é grande, né? Nossa! Mas isso aqui é totalmente grande. E ela abre, meu Deus! Vai ser essa cama aqui mesmo. Olha só como é que ela funciona, galera. Eu posso simplesmente fechar. É, eu acabei colocando ela muito grande. E nem tão pequena assim também, né? Agora sim, eu posso fechar e abrir. E isso aqui é uma cama. Isso é uma cama de verdade. E agora algumas coisas pra enfeitar. Como essa estante de livros aqui. Eu acho que um quadro. Ah, só tem que colocar esse quadro no lugar certo. E ele tá muito em cima também. Se eu é quadrinho, você tem que ficar mais pra baixo, eu acho. Eu vou colocar na entrada esse quadro. Esse quadro não dá pra ficar aqui. Vamos ver se você cabe aqui, quadrinho. Ou melhor, quadrão. Aí eu acho que eu vou ter que dar uma diminuída nele, né? E agora é só a gente mover ele mais ou menos pra cá. E acho que aumentar um. É, ficou até que maneiro. Só que ele tá descolado da parede. Quadro, quadro. Você é muito mal criado, hein? Eu acho que só, galera. Eu queria colocar mais coisas, mas a minha casa não é tão grande assim. Ela só é de rico mesmo. E prontinho! Comenta uma nota aí pra minha casa. Lembrando que vocês vão decidir quem vai ganhar. Se sou eu ou se é o KR. Mas eu espero que vocês votem em mim e escrevam o Kays aí nos comentários, hein? Mas pelo menos a gente tem que ver as casas um dos outros. Ó, o nosso quarto vai ficar desse jeito aqui mesmo. Bem pequenininho. E é claro que não pode faltar aqui um computadorzão. Então vamos colocar aqui a mesa e depois vou colocar o computador. E ele é muito bonito. Olha só esse, galera. Que computadorzinho mais legal. A gente pode até pintar ele de outra cor. Olha só, vou deixar vermelho. Com certeza, lindo demais. E essa aqui é a nossa cadeira gamer. Agora a nossa casa tá prontinha! E ficou muito da hora. Deu trabalho pra fazer. Tô ansioso pra ver como é que ficou a casa do Kays. Seja bem-vindo à minha casa de rico na praia, Kays. Deixa eu dar uma olhadinha nessa casa aqui. Meu amigo, o cara tem um helicóptero, tem um bote de barco, um moto. O que que é isso? Ah, tem o garagem. Isso tudo aqui na praia é luxo, meu filho. É luxo, tá? Caramba, olha só. Tem aqui uma boia de patinha. Meu Deus, mandou muito bem, cara. Ficou muito da hora. Ô, Kays, vem cá. Desça aqui, você não sabia, ó. Por quê? Vai, monta aí na boia. Agora sai do... Que da hora! O negócio aqui é bom, galera. Eu gostei desse aqui de patinha. É da hora. Agora a gente tem que vir aqui, ó. Vem cá, vem cá. Se você abrir a minha garagem, você sabia que ela abre de verdade? Aham, eu sei disso. Aí você bate aqui, ó, e abriu. Caramba, ficou muito da hora. Esse aqui, ó, é minha garagem. E agora é minha casinha aqui, ó. Só entrar. Com a vontade. Vou pra lá ver a tua casa. Meu Deus do céu, que casa maneira. Olha só, tem os negocinho aqui pra você pegar um sol. Dá licença, hein. Vem com a vontade, meu amigo. E essa é minha casa. Meu amigo, ficou muito bom. Olha a televisãozinha. Que legal, dá pra ligar a televisão, não sabia? Dá, ué. Dá pra trocar de canal e tudo mais, ó. Caramba, que maneiro que é essa. Olha, parabéns. Mandou muito bem. Olha essa cama. Meu amigo, tá todo mundo bonito. Não, e essa cama é a coisa mais cara que eu tenho aqui. Mais cara que os carros. É, tá vendo? Só tem uma toalhinha aqui em cima. Meu Deus, muito chique. Essa cara tá chique demais. Olha o que que ela faz, K.R. O que que ela faz? Que maneiro. Eu posso vir numa boa. Mas agora eu vou ver a sua e lembrando que a galera aqui comenta quem ganhou. Se foi o K.R. Se foi o K.R., hein? E seja bem-vindo à minha casinha, meu amigo. Que casinha legal, hein, K.R.? Já começando pela estrutura aqui, pela parte de fora. Caramba, tá uma casa bem grande, hein? Ficou diferente, né? Essa corzinha vermelha aqui, cara. É muito luxo isso aqui. Eu vou abrir aqui a sua garagem. Deixa eu ver. Meu Deus, olha o tamanho do carro do cara, mano. O carro é enorme. O carro é gigante. Bom, posso entrar na sua casa? Fica à vontade. Eu não tenho aqui helicóptero e navio com você, mas fica à vontade. É, só faltam acender as luzes, né, K.R.? Deixa eu te dar uma ajuda aqui. É, vai. Sente aí, sente aí. Chega a casa, é melhor. Aí sim. Mano, que legal. O cara tem um gerador, velho, na casa dele. É, moço. Se o caso ficar frio, esse negócio aqui vai me ajudar a esquentar. Vai cozinhar. Ah, não. Pera aí. PC, tá de sacanagem. Eu tenho computador gamer. Eu vou jogar, velho. Eu vou jogar. Com certeza eu vou jogar. Ah, desliguei o PC. Ah, meu Deus do céu. Ah, quebrei a minha parede. A cadeira roda aqui, ó. Aí, tá vendo? Olha lá. Você senta e... Ô, o negócio é bom, hein, K.R.? Muito bom, cara. Agora deixa eu dar uma olhada nas suas fichas aqui. Legal. Ah, são anotações minhas que eu faço aí. Vixe, essa aqui é o banheiro. Dá pra dar descarte. Calma aí, vai. Dá pra abrir a pia. Caraca, que maneiro. Dá pra quebrar a sua casa. Isso aqui vai ser querido. Ah, meu Deus do céu. O cara tá sempre vindo aqui só pra quebrar a minha casa. Não, só tô dando uma olhada aqui. Eu quero saber em tudo que dá pra mexer por aqui. Olha só minha cadeirinha aqui, ó. A área de jantar. Ó, da hora, mano. Dá pra dar uma jantada aqui. Mas o que que tem aí no prato? É, por enquanto não tem nada. Tem que preparar a comida ainda aqui no fogãozinho. Mano, genial. Essas casas ficaram fantásticas, galera. Agora você vai comentar quem ganhou. Se foi o Kays ou se foi o Kair. Eu acho que foi o Kair. Eu acho que foi eu. Com certeza. Então, quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal.